Então, professor Guna, eu gostaria de saber como o senhor enxerga o movimento dos alunos em ocuparem as escolas, se o senhor é contra ou é a favor? Eu sou contra essa ocupação de escolas, porque elas, a meu ver, pelo que eu vejo no noticiário, elas dão oportunidade para que haja estragos e depredações dentro das escolas, com a presença desses alunos. E eu acredito que, primeiro, teriam que ser esgotados outros caminhos para apresentar reivindicações antes de se permitir a ocupação de escolas. Porque se isso for crescendo, aí nós vamos ter um caos total aqui no sistema escolar. Então, realmente, eu não sou a favor dessa ocupação de escolas. Eu sou a favor, saúdo esse movimento, porque esse movimento, ele denota que os alunos estão mais politizados, que os alunos estão reivindicando a escola. Eles querem estudar, eles querem aprender. Eles querem muito mais do que a democratização do acesso. Eles querem a democratização do conhecimento. E, na medida em que eles não têm esse conhecimento, eles vão, ocupam as escolas e mostram para o governo do Estado que é preciso melhorar a merenda, esclarecer o escândalo da merenda, esclarecer também por que está havendo tantos cortes de verbas para material de limpeza, para material de higiene deles. Então, eu acho muito importante acontecer isso. E eu acho que é o momento em que eles fazem a discussão política. E também é o momento em que eles oportunizam a auto-organização. Não é verdade que automaticamente ocorre depredação. Na maioria das ocupações, os alunos se auto-organizam. Então, eu acho que é uma escola, é uma escola de política. É o momento de se educar para a vida cidadã, para a cidadania. E até onde o professor pode ir dentro da sala de aula? Bem, o professor, de um modo geral, é uma pessoa que tem um nível cultural elevado. E ele poderá até expressar alguma opinião política dentro da sala de aula, mas ele vai saber quais são os limites. Porque se o professor começar a fazer uma pregação ideológica dentro da sala de aula, e, imediatamente, isso vai se repercutir. Os pais vão apresentar reclamações aos professores, aos diretores. E eu acredito que isso, pelo mecanismo normal do funcionamento das escolas, não haverá abusos. Agora, uma lei interferindo no trabalho do professor na sala de aula e uma lei encorajando denúncias e até denúncias anônimas é uma lei absolutamente absurda. Então, essa lei, eu não acredito que ela seja aprovada. E, se ela for aprovada, vai ser mais uma dessas leis brasileiras que não pega. No começo de conversa, o professor já é bastante limitado na sala de aula. Os professores são limitados pelos parâmetros curriculares nacionais, pelas diretrizes nacionais para o ensino básico. Elas também são limitadas na sua própria formação, pelas diretrizes curriculares para a formação em licenciaturas. Então, eles são profissionais que têm contato com os conhecimentos científicos, com o pensamento, com a arte, na sua forma mais elaborada na universidade e também têm contato com as metodologias pedagógicas para traduzir esses conteúdos complexos numa linguagem que os alunos possam compreender. Esse é o mitié do professor. Agora, veja, o conhecimento, ele se organiza, ele se edifica a partir de diferentes metodologias, todas reconhecidas, todas científicas. Tudo isso faz parte do patrimônio da humanidade. Não é possível que possa haver uma lei que coiba os alunos a aprender determinadas coisas sobre o signo de doutrinação. O que é a doutrinação, né? E essas reivindicações da escola livre, elas têm um fundo mesmo de tentar refrear os movimentos sociais, que refrear o nosso próprio direito democrático de manifestação. Então, eu tenho certos problemas com esse tipo de...